Segura a banda da Bahia Do samba ao funk Unindo gerações Carnaval de alegria Chega a banda da Bahia Você vai se emocionar Com unidade Vem aqui a saudação Viva a amizade O respeito e tradição Meu samba que a todos contagia Esquecendo o dia a dia Vem cantar esse refrão Chora cavaco O pandeiro desafia Sou a banda da Bahia Levantando seu astral Chora cavaco O pandeiro desafia Sou a banda da Bahia Levantando seu astral A quebrada é sinistra É força e fé Do funk eu sou artista Se liga mané As mina pira quando escuta o pancadão De vermelho, azul e branco Na Baixada é tradição Minha família é união de gerações Do samba ao funk Alegrando os corações O L é forte A corrente não rompeu Tudo junto e misturado Sou Bahia de Abreu Minha família é união de gerações Do samba ao funk Alegrando os corações O L é forte A corrente não rompeu Tudo junto e misturado Sou Bahia de Abreu No carnaval de alegria Chega a banda da Bahia Você vai se emocionar Comunidade Vem aqui a saudação Viva a amizade Com respeito e tradição Meu samba Meu samba que a todos contagia Esquecendo o dia a dia Vem cantar esse refrão Chora cavaco O pandeiro desafia Sou a banda da Bahia Levantando seu astral Chora cavaco O pandeiro desafia Sou a banda da Bahia Levantando seu astral A quebrada é sinistra É força e fé O funk eu sou artista Se liga mané As filha vira quando escuta o pancadão De vermelho, azul e branco Na bachada é tradição Minha família é união de gerações O samba funk alegrando os corações O L é forte A corrente não rompeu Tudo junto e misturado Sou Bahia de Abreu Minha família é união de gerações O samba funk alegrando os corações O L é forte A corrente não rompeu Tudo junto e misturado Sou Bahia de Abreu Alô DJ Rui Nosso muito obrigado Alô bateria Alô comunidade O diretoria Todos os DJs e MCs E sambistas da bachada Nosso muito obrigado Valeu velha guarda Cuanta honra Cuanta honra Juana 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 Obrigado.